Boa tarde. Orofino possuía até a última sexta-feira seis casos confirmados de Covid-19. Na segunda-feira foram confirmados mais quatro. E na terça, mais um caso. Sobre estes assuntos e também a evolução da doença no Brasil e no mundo, eu converso com o médico, diretor técnico da Santa Casa de Orofino, Rodrigo Magaldi. Boa tarde, Magaldi. É um prazer tê-lo novamente aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora Orofino. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom estar aqui de volta para a gente conversar e colocar em dia os números do Covid no Brasil, no mundo, na verdade, e também em Orofino e na região aqui. Cinco milhões já? Cinco milhões. Um número muito grande, né? A gente preocupado com essa evolução, preocupado com a evolução no Brasil, principalmente. Esse número brasileiro, a gente volta a dizer, em relação aos outros países, aos outros locais, o teste, a testagem brasileira é muito pequena, muito parca, muito fraca. Então a gente tem uma ideia de um número muito maior no Brasil do que se apresenta hoje. Da ordem aí de seis a sete vezes em multiplicação. E é um detalhe, Luciana, é importante. Aqui para Minas Gerais, a gente tem falado aí também, um estudo agora recente da Federal de Minas, demonstrando que esse número nosso, de Minas Gerais, ele é pelo menos oito vezes menor do que o número real. Então a gente fica muito preocupado em relação a isso. Os casos de Minas aí, muito subnotificados. A notificação muito baixa em relação ao real número que a gente teria. Isso seriam de pessoas assintomáticas ou aquelas com medo de procurar ajuda médica? Eu acho que é muito amplo isso, né? Porque isso vai incluir as assintomáticas, claro. Porque a gente tem, na verdade, uma tendência epidemiológica a multiplicar. Luciana, você ouvinte, entenda. Quando a gente faz o diagnóstico de um, a gente já faz uma multiplicação pelos casos invisíveis, vamos dizer assim, assintomáticos. Então a gente multiplica por dois, por três. Agora em Minas esse número está em torno de sete a oito, quer dizer, oitocentos e cinquenta por cento de subnotificação. É um número muito grande. Serve para as pessoas assintomáticas e serve também para as pessoas que têm sintomas de síndromes gripais e até para os óbitos, né? Tem muito óbito ainda que ainda está sob suspeição, ainda de sujeito até vir positivo para a Covid-19. Agora os exames são lentos ou é a falta de testagem? Falta de testagem. Os exames, alguns exames também têm sensibilidade, especificidade baixa. A gente acaba tendo falsos negativos. Falsos positivos também, mas mais falsos negativos. Mas, sobretudo, a falta de testagem. A gente tem falado sobre isso desde o princípio, desde a época do Mandetta ainda. Depois, na mudança do Ministério, o doutor Nelson Teich veio com essa ideia de aumentar o número de testagem, até para a gente poder flexibilizar a abertura, né? A abertura do comércio. Como é que a gente vai abrir comércio, abrir hotelaria? Como é que a gente vai abrir o comércio não essencial sem ter testes? Sem ter realmente, sem saber qual é a população verdadeira que está doente, a população que está sujeita a estar doente, a população mais suscetível. Enfim, testagem e rastreamento. É isso que está faltando, eu acredito, no Brasil de uma maneira geral. Aqui, os estados do Sudeste, eles têm uma facilidade até maior, por conta de recursos mesmo, de fazer a testagem. Mas, mesmo assim, a gente está fazendo uma subtestagem. Está muito baixa a testagem aqui em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, enfim. Testagem muito inferior ainda ao que a gente podia ter. Doutor, fica um pouco complicado para as pessoas poderem se tratar também, se alguns casos, elas fazem a testagem com dois, três dias de sintomas, mas aí pode dar uma subnotificação, sendo negativo. E dali, dez dias, mais oito dias, elas terem um resultado positivo. Exatamente. O teste rápido, ele é um teste que dá bastante o falso negativo, até porque tem uma janela imunológica. Essa janela a gente considera hoje de sete a oito dias. Então, a pessoa que não tem sintoma, faz o exame muitas vezes, a grande maioria das vezes, vem negativo o teste rápido. A pessoa que tem sintoma há menos de uma semana, vamos colocar nesse prazo, sete a oito dias, como a gente falou, pode também vir negativo. Então, a pessoa tem o sintoma gripal, é uma síndrome gripal aguda, porém, o teste vem negativo. A gente fica naquela dúvida sobre o tratamento. Por isso, a gente continua daí fazendo o isolamento, o isolamento domiciliar, o isolamento hospitalar mesmo e mantém o tratamento. Eu vou usar um exemplo, Luciana, e você ouvinte, para ter uma ideia. Nós temos um paciente aqui, isolado, internado com a gente no isolamento. É uma paciente que veio um exame negativo, mas ela tem os sintomas e sinais bem parecidos com os sintomas e sinais do COVID. Então, ela é suspeita. Ela é, na verdade, uma provável COVID. A gente mantém ela aqui, faz os exames necessários, os demais exames, o PCR, o SUAB, que é aquele que a gente retira secreção ali da região amidaliana, ou da garganta, ou mesmo da parte interna da bochecha, e faz daí o exame específico. Ele demora um pouquinho mais, três a quatro dias, está demorando hoje para ficar pronto, mas a gente mantém, essa é uma paciente que eu estou usando como exemplo, a gente mantém ela em isolamento e continua o tratamento de protocolo nosso aqui na Santa Casa de Orofino. Vocês estão com duas pessoas internadas suspeitas. Seriam os dois suspeitos de Orofino, de COVID? Tem dois suspeitos. Um é de fora. Um de fora. Tem mais um suspeito em Orofino, ainda aguardando exames também domiciliar, tá? Na semana passada a gente teve o caso de uma menor, e agora não tem mais casos que estão em isolamento. O que você poderia falar sobre isso? Eu acho, Luciana, que nós tivemos realmente um boom de casos, um aumento de casos aqui na região do sul de Minas. Vi de Monticião teve um aumento substancial. Jacutinga? Jacutinga, Borda da Mata também apresentou casos. Bueno Brandão teve mais um. Perfeito. Então, essa região começou a apresentar um número maior de casos. Eu acho que o comércio estava muito flexibilizado anteriormente, muito aberto. Eu acho que os prefeitos estão tomando agora as devidas medidas para fechar, para procurar evitar ainda mais essa expansão de casos. Mas realmente você tem toda a razão. Semana passada para agora, hoje nós temos dez casos em Orofino, tá? Quatro casos em cura, um óbito, infelizmente, aquele óbito naquele primeiro caso, e mais casos em isolamento domiciliar. Temos mais um caso e um deles aqui internado no hospital, como a gente falou. Vou explicar que esses casos são os casos conhecidos, porque tem algumas pessoas que fazem testes particulares e depois apresentam para a vigilância epidemiológica que lançam num boletim. Às vezes um caso que já se curou, às vezes um caso que passa a estar em isolamento. Tem dúvida. A gente tem, claro, uma notificação imediata quando são casos da rede pública. Porém, os casos de rede privada, aquelas pessoas que procuraram ambulatório privado, ou plano de saúde, ou mesmo médico de confiança, esses casos a gente não tem como de imediato fazer a notificação. Porém, é uma doença de notificação compulsória, isto é, mesmo que seja feito na rede privada ou diagnóstico, Luciana, esse diagnóstico é passado, é repassado depois para a rede pública e daí, então, notificado pela visa, pela vigilância epidemiológica, a própria sanitária em associação, enfim, pela Secretaria de Saúde do município. Então, esses casos, pode acontecer um delay, um atraso aí nesses casos. São casos que vêm positivos, estão lá positivos na rede privada, até ter essa notificação para a rede pública, pode demorar de dois, três, às vezes até cinco dias aí, para a gente daí lançar como caso real da nossa cidade. Essa é a primeira semana mais fria, até com o provável geada desta quarta-feira. Associado ao comércio flexível, Minas mais aberta, dá aquela sensação também nas pessoas de que, ah, não estou vendo nada, está tudo bem, mas ainda é hora, e principalmente agora, de se cuidar, de não largar essas medidas que a gente tem de passar o álcool, lavar a mão, deixar o sapato do lado de fora, no supermercado ter cuidado com os produtos que está trazendo para casa. Luciana, perfeito. Eu acho que você colocou de uma maneira muito feliz. Tem agora que tomar mais cuidado do que nunca. Por quê? Quando a gente flexibiliza, quando a gente acha que está tudo ok, que está tudo tranquilo, é ali que a gente peca, é aí que a gente dá a abertura ao alastramento desse vírus. Você colocou também muito bem das baixas de temperatura. Agora, é natural nesse período, final de maio, junho, julho, esse período de inverno, esse período de temperaturas mais baixas, é natural o aumento das síndromes respiratórias. Isso é natural, por influência, por parainfluência, pelo pró-H1N1, enfim, pelos vírus normais respiratórios, o vírus sensicial respiratório, o vírus da gripe comum, as pneumonia também, que são infecciosas, mas que aumentam nesse período de frio. Então, tomar os cuidados gerais, esses cuidados todos que você já elencou, e mais alguns cuidados que são importantíssimos. Evitar a friagem, evitar o choque térmico, sair daquele banho quente fervendo e vai tomar vento. Isso é terrível para a via respiratória, é ruim para o corpo, não é bacana. Casas abertas. Isso, procurar se agasalhar, né, é importantíssimo isso. A avó da gente falava para a gente, né, Luciana, saia, leva uma blusa, leva uma blusa. Sim. A gente sabe que a tardezinha acaba caindo mais a temperatura, então o choque térmico para o corpo é muito ruim, o esfriamento para o corpo é muito ruim, e agora não é época, não é hora da gente ficar gripado. É claro que nenhuma hora é hora, mas agora, em meio a uma pandemia, em meio a um medo de um vírus diferente, que é o coronavírus, a gente realmente tem que evitar. Procurar tomar bastante líquido, hidratação... Própolis é bom? A própolis é excelente, a própolis aumenta a imunidade, é um derivado do mel de abelha, é um derivado específico que aumenta principalmente a IgA, que é uma imunoglobulina de imunidade, aumenta, na verdade, a defesa do organismo. Então, a própolis ajuda bastante, mas uma alimentação adequada, o pessoal fala muito da vitamina D, a vitamina D realmente é importante, o sol é importantíssimo. Boa noite de sono? Boa, ótimo. Uma boa noite de sono. Essa semana apareceu em algumas reportagens na televisão sobre a ocitocina, que é o hormônio do abraço, que a gente fala, também muito importante para a imunidade. Então, você ter uma vida adequada, a despeito das dificuldades todas, do isolamento, de todo o estresse que envolve essa situação nova que a gente está vivendo, é importante você procurar fazer isso, fazer algo, alguma atividade benéfica, prazerosa, uma leitura, sair um pouquinho da negatividade aí da televisão, de celulares. Isso ajuda muito também. Então, uma boa noite de sono, como você muito bem colocou, uma alimentação adequada, frutas, verduras e legumes em grande quantidade, hidratar bem. A tal da vitamina C, isso também, Lu, é coisa de vó da gente, todo mundo sabe. A vitamina C ajuda muito. Ah, mas tem que tomar, então, vitamina C externa? Frutas cítricas, limão, ria, acerola, kiwi, maracujá, são ricos em vitamina C, são ótimos e ajudam bastante. Então, os cuidados gerais e aqueles cuidados que você muito bem elencou, que tem que ser mantidos, de lavar as mãos, de socialização, evitar aglomerados. Essa orientação de evitar aglomerados, Luciana, agora está na moda por conta do Covid, claro, mas a gente da pneumologia sempre orientou nos períodos de inverno, evitar locais fechados, com muita gente, porque normalmente tem alguém que está gripado, resfriado ali no meio e o risco de se pegar, o risco de se passar é grande. Então, essa é uma orientação que a Sociedade Brasileira de Pneumologia sempre utilizou. Agora, é claro, utiliza com mais força ainda. Então, se você puder tomar esses cuidados, se você tiver a chance de realmente obedecer esses cuidados, usar a máscara, vindo para cá e ontem também eu vi isso, muita gente sem máscara novamente, passou o fim de semana do feriado prolongado aí de São Paulo, o pessoal largou a mão da máscara, tem que usar a máscara, é importantíssimo. Então, são esses cuidados que vão evitar ou pelo menos reduzir a nossa chance de contrair o coronavírus. Hidroxo, cloroquina, cloroquina, o que você poderia falar sobre os estudos? Hidroxo e cloroquina não é uma abrigaiada, isso que é brincadeira, né? A gente, na verdade, já tinha visto que alguns estudos demonstravam que a hidroxicloroquina não era uma medicação que tinha um efeito razoável em relação à Covid. Então, vamos lá. O estudo brasileiro que foi feito em Manaus com 89 pacientes, o estudo, inclusive, foi abortado por conta de deficiências, tanto no estudo em si, quanto efeitos colaterais e até óbitos entre as pessoas, 11 para ser mais exato. Esse estudo foi jogado de lado. O estudo feito aqui na Universidade de São Paulo demonstrou que os índices são iguais da utilização de hidroxicloroquina e da não utilização. Portanto, demonstrou que não tinha uma efetividade real. Porém, estudos grandes, um americano e um inglês, demonstraram que essa relação entre o uso da hidroxicloroquina e o não uso, ela é maléfica, isso é, usar hidroxicloroquina ia ser pior do que não usar. Esses estudos grandes, um é do Imperial College de London, de Londres, um estudo inglês, e o outro é do American College of Health, é do Colégio Americano de Saúde. Agora, essa semana, na verdade, no sábado, a revista Lancet, que é uma das maiores publicações médicas do mundo, ela é super conceituada, demonstrou um estudo com 96 mil pessoas, 96 mil usuários aí, na verdade, de pessoas que fizeram tratamento, quer seja via intra-UTI, via extra-UTI, quer dizer, tanto pacientes internados, normal, domiciliar, ou casa, quanto pacientes internados no hospital, seja na baixa complexidade, quer dizer, no hospital normal, na enfermaria, vamos dizer assim, seja na alta complexidade, na UTI. Esse estudo, com 96 mil pessoas, demonstrou que a hidroxicloroquina não tem eficácia real contra a COVID. Infelizmente, a gente continua o nosso protocolo utilizando a hidroxicloroquina, esses pacientes que estão aqui sob suspeita, e os demais que passaram aqui na Santa Casa de Orofina, eles seguem um protocolo, esse protocolo utiliza a hidroxicloroquina, o nosso protocolo, tá? Assim como usa medicamentos específicos como corticoide, usa medicamentos também antihematológicos, usa medicamentos, todos, um protocolo montado que a gente fez especificamente para a COVID. Porém, esse estudo, ele deixa a gente um pouquinho chateado em relação à esperança que a gente tinha da hidroxicloroquina. As hidromicina, o zinco, ainda são favoráveis? A gente usa também a hidromicina associada, mas um outro antibiótico, normalmente a ceftrexona, e outras medicações mais. A gente usa a enoxiparina, que é o clexane, e outras medicações também. Na verdade, Luciano, a gente tem falado isso, batido nessa tecla, de que seria ideal, a gente acredita que existe alguma medicação que tenha algum efeito, mas seria ideal que a indústria farmacêutica realmente lançasse uma molécula nova específica para tratamento da COVID, para tratamento do coronavírus. Infelizmente, isso ainda não aconteceu, a gente tem aí as pesquisas de vacina que andam de vento em popa, a gente sabe e acredita que em breve nós vamos ter uma vacina, Harvard tem feito uma, a Moderna, a Novartis tem feito outra. Israel também estaria bem avançada? Sim, Israel, principalmente no que diz respeito a anticorpos antimonoclonais. Então, esses anticorpos monoclonais, na verdade, eles demonstram uma terapia diferente que a gente já usa para outras patologias, mas que podia se utilizar principalmente no coronavírus. E a gente tem que ter esperança, utilizar o que é possível hoje, mas sempre lembrando que a vacina real e o tratamento real que a gente tem é não pegar a doença e para não pegar a doença o ideal é não socializar, é evitar contato, evitar aglomeração, enfim, tomar aqueles cuidados que a gente tem elencado já. Você é vice-prefeito lá de Serra Negra, como é que foi esse feriado em São Paulo e como está a Serra Negra hoje com a COVID? Terrível, terrível. Na verdade, esse feriado ele trouxe uma dor de cabeça muito grande para as cidades do interior porque muita gente saiu de São Paulo, claro, em direção ao interior. Nós temos cinco casos hoje em Serra Negra, cinco casos positivos, não temos nenhum óbito e temos quatro curas. Então apenas uma paciente fazendo acompanhamento domiciliar por enquanto. Serra Negra, acho que, não sei se todos conhecem, mas é uma cidade de cunho turístico, de característica turística, recebe muito turista, é o mote nosso, muito paulistano, muita gente de São Paulo e o orgulho nosso de Serra Negra é receber o turista, mas agora nesse período é complicado. Então a gente montou barreiras sanitárias, essas barreiras mandaram embora muita gente de uma maneira educada, orientada para se medir temperatura, se educar realmente a população e orientar de que não é momento de turismo, agora é momento de se precaver. Rodrigo Magaldi, muito obrigada pela sua participação novamente conosco. Eu que agradeço, estou à disposição, a Santa Casa de Orofino está à disposição da população, o que precisar a gente está por aqui. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. E você, continue na nossa programação, agora vale tudo, apresentação de Paulo Henrique, a todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir. Tchau. Tchau.